...a servir, quando o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus Você pode cantar junto? Mãos consagradas para a causa em prol do amor Mãos dedicadas ao serviço do Senhor Mãos preocupadas em se unir às de Jesus Mãos que não têm nenhum encontro com a luz Vocês não têm ideia o que é, depois de tantos anos, perceber que a letra e a música Continuam no coração de vocês São um presente, uma bênção Durante toda a minha vida, a pergunta mais frequente que as pessoas me fazem É como é que você compõe? Como é que se compõe? De onde vem a letra? De onde vem a música? Como é que funciona essa criação? Eu diria que tem dois elementos básicos, fundamentais O primeiro é a inspiração E o segundo é a transpiração A parte da transpiração é fácil de entender Você pega notas e letras e rimas, acordes, harmonias Mistura, tira, corta, adiciona Essa é a parte da transpiração Mas e a inspiração? De onde vem? Como funciona? Como é esse processo? Queria lhe convidar para você pensar em Davi Ele lá no bosque com as ovelhinhas E de repente ele pega a sua arma De dia Eu como — Pode vir e foda Nada De quando eu pegue E Fe Sis